Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui para a gente falar mais um pouquinho dos nossos cinco sentidos. Nós já falamos do paladar, nós já falamos do olfato, nós já falamos da audição e nós já falamos do tato. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a visão, sobre os nossos olhos que a gente consegue enxergar. Quando está claro, a gente consegue ver bastante coisa, a gente consegue ver passarinhos, a gente consegue ver as cores das flores, a gente consegue ver o que tem dentro da nossa casa. E quando está escuro? Quando está escuro, a gente não consegue enxergar nada. Nada, nada, fica tudo escuro. Esse é o sentido da visão. Isso! E para aprender um pouquinho mais sobre esse sentido da visão, a Tia Juju trouxe aqui uma música. Vamos aprender com a Tia Juju? Vamos cantar essa musiquinha com a Tia Juju? Vamos lá? Um, dois, três e já! As lindas cores, meus olhinhos podem ver. As belas formas, meus olhinhos podem ver. Os olhos da coruja, no escuro, podem ver. São grandes e redondos, no escuro, podem ver. Os olhos da águia, lá do alto, podem ver. São como telescópios, lá do alto, podem ver. Meus olhinhos piscam, piscam, tudo podem ver. Meus olhinhos piscam, piscam, tudo podem ver. Tudo podem ver. Meus olhinhos piscam, piscam, tudo podem ver. Tudo podem ver. Meus olhinhos piscam, piscam, tudo podem ver. Tudo podem ver. Que legal essa musiquinha, né? Que gostosa, né? É isso aí mesmo. Com os olhinhos, tudo a gente pode ver. Não é legal? Espero que vocês tenham entendido. E assim que a gente chegar no Visconde, a gente explica um pouquinho mais sobre isso, combinado? Vão cantando a musiquinha aí para a gente cantar lá na nossa rotinha quando voltar, tá bom? Ó, um beijo para vocês e até amanhã. Tchau! Tchau!